E nesta semana, a Avenida Barão de Gurgueia, lá no bairro Pio 12, recebe obras de implantação de rede coletora de esgoto da Águas de Trezina. Nesse período, a via fica interditada durante um horário bem específico. O Rony Oliveira está lá ao vivo e tem informações pra gente a respeito desse trabalho, né, Rony? Realmente é um trabalho que tem andamento em toda a nossa capital e com o passar desse calendário, dessa agenda pela nossa capital, algumas vias ficam interditadas realmente. É o caso dessa avenida em específico que você está, né? Isso, quais os detalhes? É com você. Oi, Trez, exatamente. Eu queria já começar a nossa participação fazendo a correção. Aqui na escalada, quando a gente anunciou essa interdição, eu citei a Avenida Barão de Castelo Branco, mas na verdade a Avenida Barão de Gurgueia, aqui onde a gente já está posicionado. Olha só, Trez, essa interdição vai acontecer no período da noite e madrugada, das 6 da tarde até as 5 horas da manhã. Isso que garanta a segurança de todas as pessoas durante esse período que os trabalhadores vão estar executando essa obra da empresa Águas de Trezina. Acontece que essa interdição vai acontecer entre os trechos das ruas Eurípides de Aguiar e Murilo Braga, aqui na Avenida Barão de Gurgueia. Mas além disso, Trez, essas obras estão acontecendo em vários outros pontos aqui da cidade também. Vale ressaltar que isso faz parte dessas obras que já estão com 59% de cobertura aqui na nossa cidade, da empresa Águas de Trezina, para o esgotamento da nossa capital. Vou citar também aqui, Trez, alguns outros pontos para que as pessoas estejam cientes. Por exemplo, no Real Copagre também vai estar tendo obras lá nas ruas Gonçalves, Ledos, Barras, Cristal e Alto se projetada das 7 às 18 horas. Assim também como no bairro Monte Castelo, na Avenida Barão de Castelo Branco também, a gente citou, também vai estar passando por essa interdição, só que são interdições parciais. A interdição total será aqui na Avenida Barão de Gurgueia, perdão mais uma vez, a partir das 6 da tarde até as 5 da manhã. Lembrando que durante esse período nenhum veículo vai poder estar trafegando aqui pela região, porque estará com a interdição total para que sejam evitados acidentes e que a segurança de todas as pessoas sejam garantidas. Durante o dia, os trechos aqui, onde eu citei agora há pouco, estarão liberados para que as pessoas possam estar fazendo esse tráfego, indo para os seus trabalhos e para os seus afazeres diários também. Então, acontece durante essa semana, essa interdição aqui nesses trechos que eu acabei de citar na Avenida Barão de Gurgueia, só para eu passar aqui a informação direitinho, das 6 da tarde até as 5 da manhã, durante essa semana, essas obras que já iniciam hoje. Então, é isso, três são essas informações, lembrando mais uma vez que em vários outros pontos da cidade estão acontecendo obras também, porém, durante o dia, interdições parciais. Três. E é claro, Rony, que a gente vai acompanhando o andamento dessas obras e informando aqui ao nosso telespectador que está ligadinho no nosso Piauí Noir. Obrigada pelas informações, eu te espero aqui ao longo da nossa programação com mais detalhes.